Não para não Muito bom dia Gente, o John não acordou Pro nosso ensaio de foto hoje Olha só como é que ele tá aqui Vou mostrar pra vocês Do jeito que dormiu O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sair com ele assim mesmo Do jeitinho que ele tá Eu coloquei a roupa aqui dentro dessa bolsa aqui, tá vendo? E aí, quando estiver no carro Ou chegando lá, eu pego e troco ele Que eu não tenho coragem de acordar meu filho assim Não, gente, tadinho, dá bom pena Hoje vai acontecer, galera O meu primeiro ensaio gestacional Gestante Nossa, e o John, ele deu uma crescida de ontem pra hoje já Tá bem aqui preparado pras fotinho Que ele vai tirar Nessa gravidez, eu nunca tirei foto nenhuma, né? Assim, profissional e tal E como é a primeira Vai ser, gente, um escândalo Vocês precisam ver, sério Bom dia Para de ser ciumento Seu ciumento Morri Ela vai pegar o John agora? Oi Tadinha, cara Eu quero dormir Meu Deus, que dia agitado Já acordei assim, Sênior Não, não é possível E lá vamos, nós A ideia era o John vir dormindo, né? Mas acho que falhamos Acordou, filho? Não Bom dia Bom dia Bom dia, nenenzinho Chegamos aqui, gente Primeira coisa que eu vou fazer É trocar o John Porque não deu pra trocar ele dentro do carro Veio dormindo, né, filho? Isso é muito engraçadinho, tá? Dormindo a viagem toda Vamos lá Aplausos pra mim Que eu cheguei antes da fotógrafa Aplausos, aplausos Mais alto Eu sou sempre muito atrasada Mas dessa vez, não Quanto xixizinho, hein, John Johnzinho? Olha, olha 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 Tem mudinhadinho Vamos conversar, gente A Dani acabou de chegar aqui Pra poder fazer minha produção Minha amiga Vou dar bastante trabalho pra Dani Apresentei pra ela já Minha sobrancelha já Porque ela é clarinha, né? Agora que eu tô vendo É, não tem, né? É só fazer A Dani colocou no meu rosto, gente Um filtro do Instagram Estou pronta aqui com a make E ela tá fazendo cabelo agora Colocando uns cachos Bem, como é que você fala, Dani? Os cachos bem... Mais ondas Mais ondas Bem assim, sabe? Bem praiana É Meu cabelo tá pronto de lindo Olha esses cachos Brasil Até a unha eu coloquei Meu Deus Perdi a unha Acabei de ver que eu perdi Perdi aqui, desculpe A fotógrafa chegou E eu vou colocar minha roupinha agora Tem que tirar A verdade é a gente Ficar só de sutiã Então eu vou dar um blazer por cima Avergonhada A fotógrafa me envergonhada Com o profile O quê? Vamos começar agora Nossa ensaia, né? Fazer várias produções Vamos fazer cinco produções diferentes Ih, tô sabendo não, hein? Nada de foto pela banda Porque o João quer mais despegado Eu mesma É, vai ser certo Sem ser vulgar Eu tô aqui por baixo Desse roupão, sabe, gente? De sutiã e tal E tal Prontíssima dos pés A cabeça, gente Pra começar o nosso ensaio Separa um pouquinho Seu águia Pra sentir o meu pelo Fechou os olhos Olha pra mim, sério Galera, as fotos com essa roupa aqui Meu Deus Vai dar spoiler? Vai dar spoiler Cadê? Olha isso Deusa Meu Deus do céu A própria Beyoncé Tá tocando a Beyoncé Vamos tirar a foto, meu filho Gente, que saco Meu Deus Vamos Vamos Eu não quero Coloquei essa roupinha aqui Vamos pintar esse cabelo, né? Pra ficar bonhendo a foto Olha a unha caída Olha só pra unha dela A unha caída Caiu ali no chão A unha caída E olha Acordou diretamente no salão do João Se for preciso eu Pego um barco e rimo Seis meses Como um peixe Pra te ver Então pra inventar o mar Grande o bastante Me assuste Que eu desvista De você Se for preciso eu Crio alguma máquina Mais rápida E a unha caída Não vejo agora Se fosse um instante De saudade Eu cheguei Olha a Bey Ele tá molhando tudo Ai, meu Deus Ai, ai Trocas de cabelos A gente tá usando agora Com o cabelo molhado Olha isso Pra dar um clima assim De chuva É Que coisa mais chique Esse azul aqui já é super chique, né? Olha esse vestido do Brasil Uau Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício E eu só tenho 80 anos pela frente Por favor, não enxerga Você vai ler Cê não Uuuuuh Eeeh Eeeh Só na batatinha, né? Tchau, tchau O próximo vai ser eu, você e ele Isso aí A gente tem muita comida aqui Ele fica calmo Dinossauro Tchau, gente Obrigada Vamos A grávida já chegou em casa Tacando a comida, gente John dormiu O John tá sentado E tá mais cansado que eu Tem nada Mais cansa Tô sentado com o John no colo Cansado, cansar não Vou me despedindo de vocês Aqui no banho mesmo Galera, que alívio Vou jogar uma água assim na cabeça Meu Deus Tudo que eu queria, juro Um beijo pra vocês Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Ah, as fotos vocês vão ver Lá no meu Instagram Fui Vai